eu acho que vamos bater um papo vamos falar de network quem é youtuber sabe aí o que é o net o rock o que é de sense né pra quem está começando é um vídeo até legal pra vocês saberem que é o melhor se é vocês entrarem no network ou se é você continuar no adc bom aqui não tem pressa e uso canal como hobby não como um trabalho é legal você esperar a vida toda pelo adc nos casos o google paga você acima de 100 dólares quando você faz 100 dólares o google paga a você dependendo como é as visualizações do seu canal não caia nessa de que há quando você fizer mil visualizações de pagar x não é primeiro é assim a contagem do adendo a licença é em centavos e para quem está começando agora é muito difícil você conseguir fazer 100 dólares em um mês tá é porque em centavos em dez em dez em um e é muito difícil eu voltei por adcense porque eu saí da minha network é sobre ela que eu vou falar e já tem dois meses que eu saí da network e até agora eu só tenho 62 no youtube tem dois meses tá eu saí eu saí em maio e maio acabou meu contrato com a para maker dia 6 de maio acabou meu contato com a para maker e estamos hoje é 19 de junho e eu só tenho 62 dólares no meu adcense então eu só vou sacar esse dinheiro quando completar 100 dólares e olha que eu tenho 26 mil inscritos no canal e minhas visualizações estão sendo boas melhorou bastante depois que eu saí dessa network mas vamos falar da network tá porque o adcense já tive uma experiência com ele e pra mim que toda uma prioridade no canal levando mais isso como um trabalho não como hobby a existência pra mim é um pouco complicado mas depois fala sobre isso pode falar da minha network quando eu resolvi entrar na minha network até o na minha não é na dele quando eu resolvi entrar na network eu assisti vários vídeos tem um vídeo mesmo antigo e vou deixar aqui nem aqui numa inscrição do vídeo que eu falo sobre a network quando eu entrei quando eu resolvi entrar na para maker eu assisti vários vídeos falando mal e bom na network e bom na network mas como quando eu entrei a net eu ainda era do felipe neto e eu sou fã do felipe neto eu entrei na network e justamente por esse fato por ele ser o dono por você receber o suporte todo em português só que não né e tinha muitas pessoas que falavam mal da network e muitas pessoas que falavam bem na network e resolvi arriscar porque não ia perder nada tá no começo você recebe um contrato você já está ciente que a network vai tirar 40% dos seus ganhos do youtube tá você já tá ciente disso quando você do network que ela aceita que você coloca lá a sua parceria no canal uma network todos os seus ganhos do adcensem sai do youtube do analítico zero completamente porque agora o que vai contar é a network então todos os seus ganhos do adcense do analítico que você ganhou com a licença vai para sua conta do adcense zero e no primeiro mês eu entrei em maio no primeiro mês eu não ganhei nada porque eu só fiz 25 dólares ainda tinha isso porque minha network participava eu só podia sacar acima de 25 dólares tá no caso eu tinha que fazer no máximo 80 a 100 dólares e era difícil conseguir fazer isso se eu fizer 25 dólares eu não conseguia sacar porque eles com mil a porcentagem dele de 40 por cento e eu não sacava acumulava o meu segundo pagamento eu acho que eu fiz uns 30 dólares eles tiraram a porcentagem dele eu consegui sacar o que acumulou e o que ficou e assim foi no primeiro ano eu gostei eu amei adorei porque eu conseguia fazer 50 80 80 dólares conseguia sacar 50 eles tiraram a porcentagem dele eu conseguia sacar um dinheiro bom entre 250 a 300 reais nessa faixa só que gente quando chegou o ano passado no meio de outubro foi que a bagaça pegou o ruim da net é que você faz dinheiro em janeiro para receber em março como assim a contagem deles é maluca é como eu posso dizer vocês os meus ganhos de junho eu só recebo em agosto o que eu recebi de junho foi de abril é maluca essa contagem deles é doido tá e assim quando chegou no mês de setembro foi setembro eu percebi que toda mão que eu fazia 100 dólares a 130 dólares quando chegava perto do final do mês que eu via que eu tinha por exemplo 120 dólares na minha conta e faltava duas semanas poder fechar o mês eu percebi que se meus ganhos diminuíam do analytics e eu olho meu olho todo dia então eu via sem quando eu ia ver e diminuindo e diminuindo e diminuindo e diminuindo parável 80 90 quando eu recebi esse dinheiro eu via que a network eu fiz 90 dólares no mês a network comia a porcentagem dela de 40 por cento e eu recebi a metade passou setembro veio outubro quando foi novembro eu comecei a reclamar sobre isso e a resposta que eles me dão é a porque esses meses os ganhos diminui mentira porque os seus ganhos diminui janeiro e fevereiro são os dois meses que seus ganhos diminui porque os anunciantes anunciam poucas coisas e com conta disso eu mandei um e-mail para a empresa e pedi para sair perguntei quanto fecharia meu contrato e eu não queria mais participar da network porque eu não via mais solução nenhuma fora que eu chegava em tal valor quando eu via esse valor que eu cheguei começava a diminuir drasticamente eu saia de 98 dólares para 60 nem youtuber nem networker sabia me explicar o que estava acontecendo então no dia 6 de maio eu saí da minha network o que eu quero dizer com isso que tudo isso o network é ruim? não depende da net o que você vai entrar eu agora estou procurando outra network para entrar porque como eu falei a licença pra mim não dá certo porque eu vou ficar recebendo a licença de dois em dois meses ser youtuber gente não é fácil não vem pra cá dizer que a quem está começando agora está tirando um salário mínimo por mês se eu estivesse tirando um salário mínimo eu ficava feliz da vida mas eu não estou tirando um salário mínimo nem isso nem isso deve ter também a alta do dólar porque a vantagem de dar uma licença é que o youtuber já tirou o que ela tinha para tirar você vai ganhar os seus 100 dólares todo uma network ela vai lhe cobrar de 20 a 40% que rouba até 60% né e fica complicado em vez de eles tirarem do mais grande eles querem tirar do menor e pra mim está ficando muito complicado continuando a paramake ainda mais depois que o flipneto vendeu aquilo ali virou uma bagaça ninguém lhe responde nada quando lhe responde lhe responde as mesmas coisas que você pergunta é uma merda total e eu pedi pra sair com o meu contrato é vencer esse ano mesmo eu deixei bem claro que eu não queria mais participar da network ainda tem uma coisa quando você sai da network o que ficou acumulado eu tinha os acumulados do mês de março é março e abril meu canal foi fechado em maio 6 de maio eles disseram que eu tenho de 2 a 4 meses para receber esse acumulado eu recebi uma quantia deles o mês passado e eu não sei nem se foi referente aos acumulados que a partir que meu contrato acabou eu não consegui mais abrir o site tá então eu nem sei o que vem por aí bom eu tô sem network eu tô estudando outra network aí pra ver se vai é vantagem ou não tô pela licença ninguém merece eu estou pela licença tá e o licença eu recebo tanto do youtube quanto do blog tá já networking você só recebe do youtube ela não faz as contagem do blog eu também não posto nem muito no blog só posto eu não me lembro então fica como dica pra você antes de entrar no network pesquisar direitinho assista os vídeos que falam bem e o que falam mal pesquisem mandem e-mails perguntem porque a gente você perder 40% dos seus ganhos não é brincadeira você vê os seus ganhos diminuídos acho que a mente não é brincadeira e uma coisa que eu percebi em relação ao network com a licença é que a partir do momento que eu sair da network os meus inscritos as minhas visualizações aumentaram não sei o que foi que estava tendo um com o network que além dos meus ganhos estavam diminuindo desde setembro do ano passado até março desse ano eu não consegui sair mais do valor de 60 dólares não consegui mais ultrapassar 60 dólares e quando eu consegui ultrapassar chegava em 98 dólares no outro dia estava em 90 eu até brincava com lipe eu acabei de ver essa merda estava em 98 agora está em 90 né então descaradamente né então pesquisem manda e mail pergunte mais dez vezes tenha certeza que vocês vão entrar no network e escolha network que não te prenda em contrato que você tem que ficar dois anos três quatro anos nessa network sem poder sair por causa de contrato eu tô pesquisando muito em relação a isso e eu só vou entrar no network se eu conseguir ficar assim usar por três meses se eu ver que vale a pena eu continuo se não eu saio tá então tô pesquisando muito já recebi proposta de duas tomando um e mail mais e mail para saber como é que funciona aí qual foi a melhor que se encaixa para o meu canal eu vou aceitar e vão falar sobre a minha experiência com essa nova network pra vocês então fica aí a dica para você está só um bate papo de 12 minutos e é isso aí eu vou devolver o celular marido porque ele quer assistir eu tô gravando pelo celular dele que o meu do chute tô ferrada eu tô ferrado não sei o que fazer com esses vídeos amanhã vou ter que dar um jeito esse meu celular para conseguir gravar as quatro resenhas que falta de hidratação é isso aí meus amores um beijo cheiro se inscreva no canal dá seu like eu saber que vocês gostaram do vídeo se você quiser saber mais sobre a licença e network google blog canal para deixar que suas perguntas no comentário que eu vou juntar tudo e faço outro vídeo para você está qualquer dúvida aí é só me procurar na minha rede social que eu estou lá então é isso um beijo cheiro fica um deus bai bai que eu fui chá e aí 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 e aí